Então, o triângulo NSF é isósceles de base NF. Geometria plana? Meu, só de ver isso aqui, só para vocês terem uma noção de como é que o meu cérebro funciona, eu já estou pensando em Geometria Analítica, eu estou com uma vontade doida de meter um plano cartesiano aqui e sair descobrindo as coisas, eu nem sei o que ele quer, mas já sei que essa é uma ferramenta que eu posso, se eu quiser, eventualmente usar, está claro isso? Em geral eu uso, quando eu travo na Geometria plana, quando eu fico muito, tipo, não saquei qual é a lógica que ele quer, eu vou lá, põe no plano cartesiano, resolvo para analítica e pronto, está tudo perfeito. Vocês repararam também que está escrito UNIFESP aqui, UNIFESP, tá, vamos lá, a figura representa um trapézio retângulo UNFE de altura UE, cadê, UE, isso aqui é a altura do trapézio, o trapézio está de lado, base, base, altura. informação importante da palavra trapézio, ele está me dizendo que isso é paralelo a isso, muito importante, tá bem? Uma circunferência de centro P, inscrita no triângulo SNF, inscrita significa que tangencia os três lados, o S pertence ao UE, tá bem? Sabe-se que SI, está aqui, ó, é perpendicular a NF. A gente já sabia disso, na verdade, tá bom? Que SI é perpendicular a NF, porque a gente sabe que a circunferência é tangente ao lado, tá, então a gente já tem essa informação. I é o ponto médio de NF, e isso já passa a ser bastante importante. Se I é o ponto médio de NF, esse triângulo é isósceles. E eu explico para vocês por que que eu sei depois, depois eu explico por que que eu sei que esse triângulo é isósceles, tá bom? Mas a princípio, o que que eu sei? que essa medida é igual a S. UN mede 8. EF mede 6. ES mede 8. E aí, como eu sei já, eu, Gab, sei que isso é igual a isso, então eu sei que esses dois triângulos são congruentes, tá? Aqui vai ser 6 também. Mas enfim. E tem A, calcule, NS. E a área do trapézio, UNFE. U-N-F-E. Isso aqui eu vou ter que escrever a resolução, tá, gente? Porque não é fácil escrever essa resolução aqui. Vocês lembram de uma matéria lindaça, chamada pontos notáveis no triângulo? Que tinha baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro? Aí vocês lembram dos segmentos notáveis? Mediana, mediatriz, bissetriz e altura. Sim? Tá. uma propriedade interessante de triângulos isósceles é que os quatro segmentos notáveis relativos ao vértice coincidem. eles são iguais. Se eles não coincidirem, o triângulo não é isósceles. Ele é escaleno. Beleza? Então, nesse caso, esse ponto aqui, ó, P, ele é o centro da circunferência inscrita, não é? Ele é o incentro. Incentro. E o incentro é o encontro das bissetrizes. Logo, isso aqui, ó, SI é bissetriz. Tá claro isso? SI é bissetriz. Além disso, como o ponto I é ponto médio do lado, então SI também é mediana. Ou seja, SI é bissetriz e mediana ao mesmo tempo. Se ele é dois segmentos notáveis ao mesmo tempo, então, na verdade, ele é os quatro e, portanto, esse triângulo é isósceles de base NF. Tá claro isso? Então, como é que eu escreveria isso aqui? Essa resolução que eu acabei de fazer? Eu escreveria assim, ó. Aliás, eu farei... Meu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever bem matemático, tá bom? Que eu acho mais bonito. Mas você pode escrever com mais palavras. Não tem problema nenhum. Vou colocar assim, ó. P é incentro. Portanto, SI é bissetriz e é ponto médio de NF. Então, SI é mediana. SI é bissetriz e mediana. Então, o triângulo NSF é isósceles de base NF. então NS que é isso tem a mesma medida de SF. Beleza? Essa escrita? Então, eu gosto de uma escrita mais matemática que ela é mais sucinta, tá bom? Mas você pode escrever por extensão, não tem problema nenhum. Tudo bem? Agora, vamos lá. A primeira pergunta é quanto é que vale NS? Se eu descobrir SF, acabou, concordo? São iguais? Então, eu vou colocar assim, ó. Vírgula mas em triângulo SFE eu tenho que SF ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. É um triângulo 3, 4, 5 disfarçado, né, gente? Dobro de 3, dobro de 4, isso aqui vale o dobro de 5, que é 10. Tá claro isso? Então, SF é igual a 10. Tá bem? Então, de novo, NS é igual a 10. Quer pedir o NS, não o SF. Tem medida? Tem unidade? Tem, né? Centímetros. Centímetros. Isso é a primeira pergunta do item A. Aí ele quer a área do trapézio UNFE. UNFE. Então, para quem não lembra, qual que é a área do trapézio? base menor mais base maior, tudo isso vezes a altura, tudo isso dividido por 2, certo? Base maior, 8. Base menor, 6. Concordam que aqui é 6 também? Por quê? Porque esse triângulo aqui e esse triângulo são congruentes. Mas você nem precisa usar isso. Você pode usar o fato de que aqui é 8, aqui é 10 e o triângulo é retângulo. Então, por Pitágoras, você descobre o S. Está legal? Então, você continua aqui assim. Em NUS triângulo pelados no triângulo pelados, eu sei que ele escreveu o S ou o SU? Ah, não escreveu nada, né? Então, ele escreveu o S. NOS ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 10... Mentira, não é não. O potenus é 10, né? 10 ao quadrado é igual a NOS ao quadrado mais 8 ao quadrado. NOS ao quadrado. Então, NOS vale 6. Está engajado, porque NOS é em inglês, olha. Tá? O... Ele quer a área do trapézio? NOS ao quadrado. daí, né? A área do trapézio UNFE será igual a base 8 mais base 6 vezes a altura. A altura é 6 mais 8, beleza? 6 mais 8 de novo dividido por 2. Está bem? É só fazer essa conta aqui. 6 mais 8 dá 14 14 por 2 dá 7 7 vezes 14 dá 70 e 28 que é 98. 98 e a medida está em centímetros quadrados. Beleza? E é isso mata o item A. Claro que no tablet aqui, olha, minha letra fica muito grande tá? Na hora da prova você escreve bem menorzinho. Aí vamos para o item B. Calcule a área da região destacada em verde na figura. Bom, para a gente achar essa área, pessoas, tem várias estratégias. Aliás, antes de eu dar a minha estratégia, alguém aí no Zoom quer tentar? Quer dar uma estratégia ou não? não? Tá bom. Então eu vou dar a minha estratégia. Eu vou fazer a área que a gente acabou de calcular que é essa. Vou tirar essa que é fácil. Vou tirar essa que é fácil. E vou tirar a bolinha. Aí vai dar a resposta. Qual que é a parte difícil? A bolinha. Beleza? Então a gente vai ter que descobrir a área da bolinha. Para descobrir a área da bolinha, eu preciso do raio da bolinha. Para eu descobrir o raio da bolinha, da bolinha, como é que eu vou descobrir o raio da bolinha? Eu consigo... Ah, achei. Achei nada. Vocês querem falar? Vocês viram já alguma coisa? Fala aí. Para fazer a rastão de ângulos? Só que eu não tenho que estudar certo. Então, em último caso. Se você não souber mais o que fazer, você faz uma rastão de ângulos às cegas. É porque, assim, eu puxaria do ponto P até o S, aí faria um triângulo de ângulo. Aí, tipo, eu colocaria, sei lá, alfa no S, e aí do outro lado beta, o alfa ali no S e E. O ângulo alfa no S e E. Aqui? É. Aí você sabe que no S é dessa, aí você vai para o outro triângulo, porque é semelhante a ele. Aham. Aí, como você sabe que S é mediana, os dois ângulos têm que ser iguais. Esse ângulo aqui e esse têm que ser iguais. Isso. Animal. Aí você sabe que alfa no S é 360 e o outro... É, na real, aí você já fez um rastão de ângulos muito bonito, porque aí você vai descobrir que aqui é 45 graus. É. E aí, aqui é 45 graus também. Mas e daí? E aí? Então, aí está o problema. Porque aí eu parei. É, realmente, não foi até aí. Porque aí eu teria, tipo, que calcular alguma medida para se relacionar com o raio, sabe? Sim. Ó, uma pergunta boa aqui no chat. O raio não seria um terço da altura do triângulo? Isso aí é verdade, Adri? Para triângulos equiláteros, beleza? Para triângulos que não são equiláteros, isso não é verdade. E esse triângulo aqui não está com cara de ser equilátero. Eu achei uma estratégia aqui, mas ruim. Eu achei uma estratégia... Eu já encontrei uma estratégia ruim usando trigonometria. Continua falando, Laís. Não dá para fazer... É, achar a medida de S por aquele negócio que for do bico até o P é dois terços... Não é bico, Chu. Bico... Do bico mundo P. Então, bico. Isso que você está falando só vale para o bico. Bico, para quem não conhece, é B, I, C, O. Baricentro, incêntro, circuncentro e ortocentro que só coincidem no triângulo equilátero. Tá bom? É a mesma dúvida da Adri. Ó, eu falo sempre para a galera que a melhor ideia que você tem na hora da prova é aquela que veio. Beleza? Eu vou tacar a que veio aqui e seja o que Deus quiser. Olha a estratégia que surgiu aqui na minha mente usando um pouco da ideia da Laís. Que é a seguinte, ó. Eu sei que esse ângulo mais esse dá 90 graus. Por que eu sei isso? Eu sei isso por quê? Se aqui for alfa aqui vai ser beta aqui é 90. Aqui é 90 esses dois triângulos são congruentes então aqui vai ser beta e aqui vai ser alfa. E eu sei que alfa mais beta é 90. Então, alfa mais beta é 90 ou seja, aqui é 90 graus. Então, isso já é uma coisa importante. Deixa eu apagar esse monte de ângulo. O que mais que eu sei? Potência de ponto sim, Michel. Aí sim. Ó. Se aqui é 90 como esse segmento passa pelo ponto P que é centro da circunferência interna nossa, apareceu um smile. Vocês estão vendo o smile? Se eu tirar a caneta vai sumir. Como ele passa pelo incentro então isso aqui é uma bissetriz. se isso é uma bissetriz fica metade para um lado metade para o outro. Então, esse ângulo desse lado, por exemplo mede 45 graus. Só que aqui é 90 graus. Então, aqui também é 45 graus. Se e aí que vem a parte treta se eu puxar do P até o F eu sei que essa reta também é bissetriz. Por quê? Porque está passando pelo incentro. E se ela é bissetriz esse ângulo aqui vale metade de 45 que é 22,5. E eu até sei calcular o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo usando trigonometria. Aí vem a questão eu sei calcular essa medida e F se eu souber calcular essa medida e F eu consigo descobrir isso daqui usando tangente. Bom deixa eu tirar um pouquinho esse desenho para não poluir. e mostrar como é que eu calcularia e F eu poderia pegar essa reta aqui assim ó que é aquele exercício clássico de física dos pneus tem um pneu grande e um pneu pequeno né tá bem? Aí eu sei que aqui vale 6 aqui vale 6 então 8 8 é tudo isso aqui vale 6 aqui vale 2 e eu sei que esse lado azul todo vale 14 né? Então por Pitágoras eu consigo descobrir o NF e aí metade vai ser o IF então essa é uma estratégia uma estratégia possível tá bom? hoje eu uso a tangência do círculo até o ponto P que vai ser o raio sim eu vou ter que usar isso depois então deixa eu repetir a estratégia ó eu vou usar Pitágoras nesse triângulo para descobrir o NF sabendo o NF vou pegar metade vai ser o IF uma vez que eu sei o IF aí eu vou usar o ângulo de 45 sobre 2 que é 22,5 para fazer a tangente e descobrir o raio tá legal? essa é a estratégia vamos fazer aos pouquinhos aqui para não ficar muito poluído então vamos começar pela parte fácil que é descobrir o NF tá? então deixa eu desenhar aqui de novo jogar para lá jogar aqui por Pitágoras eu sei que NF ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 14 ao quadrado vou fazer essa conta de cabeça rapidão, tá bom? 49 mais 1, 50 raiz de 50 2 raiz de 50 então NF é igual a 2 raiz de 50 que é 10 raiz de 2 será que eu fiz essa conta certo? dividido por 2 deu 7 ao quadrado dá 49 mais 1 50 raiz raiz de 50 tá certo 50 é 25 vezes 2 5, 10 deu certo perfeito então NF é 10 raiz de 2 tá bom? se vocês quiserem depois só fazer o Pitágoras bonitinho faz essa conta vocês vão chegar nisso então o IF IF vale metade que é 5 raiz de 2 agora a gente volta para essa parte do exercício ó essa parte se eu sei que o IF vale 5 raiz de 2 para descobrir o cateto oposto a esse ângulo é só usar a tangente então eu preciso descobrir a tangente de 22,5 como é que eu faço para descobrir a tangente de 22,5? eu vou usar uma fórmula de tangente que é essa daqui ó tangente de 2x é 2 vezes a tangente de x dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x se no x eu colocar 22,5 o que que eu tenho? eu tenho que a tangente do dobro de 22,5 que é 45 tem que ser igual a 2 vezes a tangente de 22,5 graus sobre 1 menos a tangente ao quadrado de 22,5 gente como é muito chato ficar escrevendo tangente de 22,5 o tempo todo eu vou dar um nome tá bom? eu vou chamar tangente de 22,5 graus de L beleza? e aí reescrevendo aqui eu tenho tangente de 45 graus é 1 igual 2 vezes L sobre 1 menos L ao quadrado passa pra lá multiplicando a gente vai ter um báscara aqui 1 menos L ao quadrado igual a 2L vamos passar limpo bonitinho deixar tudo pra direita vai ficar L ao quadrado mais 2L menos 1 igual a 0 tá bem? deltinha rascunha aqui vamos fazer com calma B ao quadrado dá 4 menos com esse menos dá mais 4 vezes 1 dá 4 deltinha deu 8 então o L será igual a menos B que dá menos 2 mais ou menos raiz de 8 não pode ser menos quem tá pensando em medida então tem que ser mais raiz de 8 raiz de 8 por sua vez pessoas é 2 raiz de 2 beleza? então apagar o raiz de 8 e colocar o 2 raiz de 2 dividido por 2A qual é 1? ficou aqui e passando a limpo isso dividindo por 2 todo mundo a gente tem que L que é a tangente de 22,5 é raiz de 2 menos 1 bem? raiz de 2 aqui cortou o 2 menos 1 daqui pronto o que eu vou fazer com isso agora? eu vou fazer o seguinte no triângulo P I F no triângulo PIF ó P I F eu sei que a tangente de 22,5 graus é PI que é o raio dividido por IF que é 5 raiz de 2 se eu passar 5 raiz de 2 multiplicando eu vou ter que o raio é 5 raiz de 2 vezes isso 5 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 5 vezes 2 que é 10 5 raiz de 2 vezes menos 1 dá menos 5 raiz de 2 como tudo aqui estava em centímetros então o raio também tem que estar em centímetros só que não é o raio que ele quer né nossa que exercício cabulosíssimo ele quer a área agora é o de menos também né agora é o de menos então para achar essa área tomara que tenha um jeito mais fácil de fazer tá não é porque eu estou fazendo que esse daqui é o jeito mais fácil do mundo esse é o jeito que eu pensei agora beleza então a área que ele está procurando a área eu chamar de S verde S V tá bom área verde é uma área de conservação a área verde será a área toda que a gente calculou no item A que é 98 menos a área desse triângulo a área desse triângulo e a área desse círculo a área desse triângulo gente é 8 vezes 6 dividido por 2 que dá 24 desse também então vai ficar menos 2 vezes 24 menos a área do círculo beleza menos a área do círculo que eu vou fazer separadinho para não ficar muito poluído porque esse número é feio a área do círculo é πr² π vezes isso aqui tudo ao quadrado dá para eu colocar o 5 em evidência vocês enxergam? vai facilitar um pouquinho a minha vida então 5 vezes 2 menos raiz de 2 tudo isso ao quadrado então vai dar π vezes 25 vezes aqui é um produto notável quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo quadrado do primeiro é 4 quadrado do segundo é 2 então a soma já deu 6 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 4 raiz de 2 então então tem que colocar lá e já era então a área verde é aqui vai dar 48 98 menos 48 dá 50 50 menos 25 π vezes 6 menos 4 raiz de 2 pelo menos alguma coisa eu estou vendo bonitinha aqui dá para ver que aqui dá para pôr o 2 em evidência de novo se eu colocar o 2 em evidência aqui vai dar 50 aqui vai ficar 50 menos 50 π vezes 3 menos 2 raiz de 2 e aí dá para colocar o 50 em evidência também mas chega não vou colocar mais em evidência alguém tem o gabarito aí? é isso? está certo isso? que exercício absurdo o que foi lá isso? é isso ele distribuiu tudo ele distribuiu tudo tá então só para deixar igualzinho o gabarito isso daqui dá 50 menos 50 π vezes 3 dá 150 π menos com menos dá mais 50π vezes isso vai dar 100 π raiz de 2 é exatamente assim que está lá isso? caraca que cabuloso esse exercício centímetro quadrado verdade parênteses centímetro quadrado tem razão desculpa gente por essa tortura mas não fui eu foi o Unifesp que loucura 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 que loucura